Bem-vindos ao nosso webinar. Hoje falaremos sobre a Matrox Monarch HD. Essa solução aqui, que é para streaming, é uma caixinha, já vamos mostrar para vocês, uma pequena caixa padrão Matrox que funciona para fazer streaming. Independente de que você tenha um computador, simplesmente ela já consegue fazer streaming. Maravilha esse produto da Matrox. Então, dentre as funções, a principal é fazer o streaming e também gravo. Então eu consigo streamar até 20 megabits por segundo e gravar até 30 megabits. Então eu também gravo nela. Então isso é muito legal. E simultâneo, eu streamo, gravo e streamo. É óbvio que funciona stand-alone, você precisa de um computador apenas para configurar a sua qualidade de transmissão e onde vai gravar. Eu já vou explicar direitinho. e só. Depois ela vai funcionar sozinha. Isso é uma solução muitíssimo interessante. A proposta desse webinar é ensinar você não só conhecer o produto, mas também instalar e configurar. Ele é extremamente simples. Então a nossa proposta é ensinar. No decorrer desse webinar você vai aprender como é que faz para instalar e operar. Vamos dar uma olhadinha na interface. Vamos abrir, vamos tirar da caixa. Vamos mostrar a interface. Daqui a pouco a gente mostra funcionando. Vamos lá. Olha só, essa é a interface, essa simples caixinha aqui. Vamos dar uma olhadinha nela. Essa é a frente. Tem um ledzinho aqui de power, um led de warning. Qualquer mensagem de erro, ela vai acender aqui. Inclusive no software, a gente vai ver depois, você tem um log de erros. Ela te dá precisamente o que está acontecendo de errado. Botão para streaming. Pode estar, você colocou. Depois de configurado, você quer começar a streamar? Apertou o botão e já está streamando. Um botão para gravar. E aí para gravar eu tenho algumas opções. Eu tenho via, eu posso colocar HDs aqui via USB. Um HD USB 1, um HD USB 2. Posso gravar também em rede. Posso gravar via SD. Tem um espaço aqui para SD. Está com um cartãozinho aqui. Do outro lado, a traseira dela. Tem aqui power, a entradinha de força. Interface de LAN. Entrada e saída HDMI. Isso é muito interessante. Você pode, na prática, eu gosto de usar até as duas. Mais para frente, a gente vai ver na instalação. É legal colocar aqui na saída HDMI para um monitor. Você liga ela e ela te dá o número IP que está configurado. Então, é muito bacana. Claro que tem um software também da Matrox. Vocês vão ver mais adiante. que também vasculha IPs para localizar esse dispositivo. Mas, é muito simples. Você coloca aqui na saída HDMI, no monitorzinho, ela já te fala qual é. Quando liga a Matrox, ela já te fala por alguns segundos, por um determinado tempo, ela te fala qual é o número IP. Nós vamos ver isso com calma. Então, uma entrada HDMI, uma saída HDMI. Então, aqui temos uma entrada de áudio análogo e uma saída de áudio análogo. Botãozinho de reset. Pode ir com um clipe aqui, apertando 5 segundos. Você reseta, ela volta nas configurações de fábrica. Então, nós vamos ver agora o passo a passo, como que eu faço para, como nós fazemos aí para instalar, para localizar o IP, para configurar. E aí, a gente vai fazer uma transmissão ao vivo por ela no YouTube. Uma gravação. Nós vamos fazer uma transmissão ao vivo pelo YouTube. Vamos mostrar como é que faz. Nós vamos fazer uma gravação simultânea aqui, uma gravação. E uma outra coisa que é possível fazer, você também pode assistir em rede interna. Você também pode configurar para assistir uma transmissão na sua rede interna. Bom, uma das maneiras mais simples de descobrir o IP é ligar a Matrox com um cabo na saída HDMI e observar o monitor. Colocar um monitor na saída HDMI e ligar a Matrox. É a forma mais simples. Assim que a Matrox começar a se inicializar, ela vai já mostrar para você qual é o IP que ela veio configurada. Vai fazer um scan sozinho e vai achar o endereço. Olha lá, 192.168.25.76. É essa forma. A outra forma, nós veremos em seguida, que é a utilização do programa Matrox Monarch Finder. Aqui, você instala e ele sai vasculhando qual é o endereço IP que a Matrox está. Matrox Monarch Finder. Ele vai sair na captura das Matrox. Então, vamos ver. Vou dar um scan aqui. Ele vai procurar em qual endereço IP está a Matrox. Já achou. Está no 192.168.25.76. Essa é uma outra maneira de localizar. Claro que, pelo HDMI, ao ligar a Matrox é mais prático que vai direto para o monitor. Mas, na impossibilidade ou preferência usar o Matrox Monarch Finder, fique à vontade. Claro, a utilização do Matrox Monarch Finder é mais recomendada quando se tiver mais do que um. É possível que na sua rede tenha mais de um dispositivo Monarch HD. Uma vez que eu já tenho conhecimento de qual endereço IP que a minha Matrox Monarch HD está. Eu vou aqui no navegador e vamos lá. HTTP, dois pontos, barra, barra. Número IP que vem a ser o que nós acabamos de descobrir que é o 192.168.25.76. Aí eu dou uma barra e Monarch. Aproveita e põe o M maiúsculo e o restante das letras em minúsculo. Monarch. E um Enter. Ele vai entrar no Matrox Command Center. É por aqui que nós configuramos totalmente o dispositivo. Vamos dar uma vasculhada aqui. Olha só. Então, o primeiro divisório aqui. Ctrl. Tá? Ele vai te pedir um nome de usuário e uma senha. Então, é admin. Admin. Prontinho. Já está. Já estamos no Command Center. Então, é muito simples. Temos praticamente quatro menus para configurar totalmente a Matrox. pessoal. Vamos primeiro aqui pelo Ctrl. Nós já entramos. Nós vamos aqui no Settings. Tá? No Settings eu tenho aqui o menu Stream, Record e Audio. Vamos lá no Stream. Olha o que eu tenho aqui. Eu posso configurar esse dispositivo para gravar somente. só para Streamar, somente para gravar ou para ambos. Gravar e Streamar. Ok? Profiles. Essa tela de Profiles aqui, veja que eu já tenho um Profiles salvo chamado Marcos. Eu posso ocupar uma dessas posições vazias aqui e ele vai gravar exatamente a configuração que tiver nesta tela. Depois eu posso chamar ou chamar uma já feita ou salvar uma outra. Tá? Posso salvar. Vamos imaginar aqui. Vamos salvar como Marcos 001. Tá? Então fica nessa posição eu tenho mais um Profile. para funcionar em várias plataformas. Eu posso ter um Profile para Android, um Profile para iOS. Então eu posso brincar aqui com vários Profiles. Lembrando que a cada alteração que eu fizer aqui tem que dar um Apply para ele assumir. Tocar. Feito. Eu vou deixar aqui em... Como nós vamos encodar isso? Vamos encodar em Full HD. 1920x1080 ou... Eu particularmente prefiro 1280x720. Tá? E aqui eu seleciono se eu quero usar esses settings de Stream também para armazenar. Tá? Para guardar em cartão. Então aqui o que ele está encodando. Aqui a resolução do sinal que está entrando. Se eu não quiser ter esse trabalho eu posso simplesmente selecionar aqui. Use Input Selection. Que seria a resolução que o HDMI está encaminhando para o HDMI IN da Monarch HD. Frame Rate. Frame Rate. Todos os Frame Rates, né? Seria 30 frames ou... Metade ou um quarto. Vamos trabalhar com todos os frames. E aqui... Data Rate de vídeo. Média e Máxima. Tamanho do Gop. Grupo de pictures. Grupo de quadros. Tamanho do Gop. Ok? Incluindo áudio. Essas opções avançadas. Até melhor deixar no default. Porém... É... Aqui. Em Baseline. É óbvio que... É... A gente sempre prefere... É... Opção High. É... Mas dependendo do decoder. Você pode precisar deixar em Main ou Baseline. Então... Por default ela fica em Baseline. Frame Slices. É... Quantas... Quantas sessões ele vai fatiar esse frame para decodar? Padrão é 1. Mas pode ser ainda 2, 4 ou 8. E... DeBlocking Filter. Esse... Aqui pode ser assinalado. É... Principalmente... Quando... Tá... Precisando... É... Transmitir. Ou fazer... A... Essa transmissão em baixas... Taxas. Né? De frente. Porém... É melhor deixar essas opções avançadas aqui. No default. Baseline e 1. E o DeBlocking Filter desativado. Tipo de Streaming. Normalmente a gente usa RTMP, né? Real Time. XML File. Eu posso... Também no meu Stream. É... Você vê que uma coisa é como eu estou encodando e como eu vou streamar. No meu Stream eu posso... É... Buscar um arquivo XML. Por exemplo. Aqui... No computador eu tenho... Um... Um... XML. Ó... Profiles exemplo. É... Eu tenho aqui ó... 1280 por 720. 1024... Kbps. 1280 Kbps. 1536. Ou... 2048. Tenho já esses... XML prontos que eu posso... Me utilizar. Tá? Ah... Aqui... O... Servidor... Nome do Stream... User e Password. Normalmente isso aqui são... Dados que nós já possuímos... Na hora de fazermos aí... A... A... A transmissão. Aqui... Nada... Mais do que um comandinho... RTMP... 2 pontos... Barra... Barra... E... Normalmente é... Só isso. Vamos dar um exemplo. Um exemplo aí de... Servidor. Seria um comando mais ou menos assim ó... Aliás... Exatamente esse... Vou fazer um... Uma transmissão exatamente... Para esse servidor... RTMP... 2 pontos... Barra... Barra... FMGW.ACS... 006... WTV... Sigma... Barra... Live... 1... StreamID... Seria... Tv... Sigma... Interrogação... Interrogação... HTTP... Igual a 1... UserName... Tv Sigma... E uma... Password... Exatamente isso... Dá um... Apply... E estamos prontos... Assim... Para fazer... É... Essa... Primeira... Transmissão... Vamos ver... Próximo setting é de... Gravação... Tá... Stream... Record... É... Stream Record... Vamos ver aqui... Vou deixar aqui... Stream and Record... E... Vamos passar aqui... Por onde... Eu quero... Gravar... Eu posso gravar... Tanto no USB 1... No USB 2... Lembra... Que eu já mostrei... Para vocês... As conexões... No SD Card... Ou... In Network... Eu vou selecionar... A opção... SD Card... Bom... Lembrando... Se você for usar aqui... USB 2... Ou... Ou se... Na verdade... For utilizar de HD... De maior... HDs maiores... Do que 2 TB... Lembre que a partição... Tem que ser feita em GPT... Muita gente tem... Com uma troca... Isso aí... Tem ligado para o nosso suporte... É... Justamente relatando aí... A... A... Inconveniente... De não gravar em HDs maiores... Do que 2 TB... É... Por isso... Tem que... Fazer aí... A... Formatação em GPT... Ok... Aqui... Em número de horas... Eu posso determinar... É... Em horas e minutos... O tempo máximo... Tá... O tempo máximo... Que... Que vai... Durar... Essa transmissão... E... Esse... Esse... File... Switching... Duration... É... Se refere a... Partição de arquivos... Tá... De quanto em quantos... Minutos... Eu quero que ele faça uma... Partição... Aqui no tipo de arquivo... Move... Ou MP4... Eu particularmente gosto de Move... Muito embora... Se você selecionar... Move... Só... É... É... Só a casca... Que fica aparecendo... Move... Que ambos... Ele sempre vai gravar em H.264... Ok... Aqui... O endereço... E o nome do arquivo... Tá... Se for pra... Se for gravar em rede... Também... O domínio... É... Username... Password... Vamos ver aqui... Device... Tá... A conta aqui... Seria do administrador... Da... Da Monarch... Tá... Você pode mudar o nome dele aqui... Atribuir uma Password... Pra que só... O administrador consiga... Fazer alterações... Na... Na Monarch... Configuração de IP... É... É... Às vezes você quer... Colocar... A Matrox... Na sua rede... Então... Você vai precisar... É... Direcionar um IP... E... É... Né... Um IP... Subnet... Max... Gator... E servidor DNS... Da sua rede... Tá... Normalmente você trabalhando aí... Com o teu... Pessoal de TI... É... Você vai ter... Acesso aí... A esses endereços... E... Vai poder então... Inserir essa Matrox... Na sua rede... Tá bom... Lembrando ainda... Que o IP pode ser... Estático... Ou em DHCP... Tá... Tudo depende aí... Da... Configuração... Da sua rede... Date... Date... Hora... Deixar aqui... Automático... Só selecionar... Qual é o seu... Fuso horário... E qual o seu servidor... Deixar aqui... Horário de Brasília... Ok... Vamos dar um Apply... Tá... Lembrando... Nessa configuração... Ele vai dar um boot... Aqui... Vamos deixar para... Mais tarde... About... Vem aqui o controle... Contrato de licença... Status... Tá... Como que ela está... O nome dela... Está como... Um único... Revice... Ainda não tenho... Nenhum... Nenhum... Input... Selecionado... Tá... Está configurada... Para gravar... E streamar... Em 1920... Por 1080... Tá... Esqueci de mostrar para vocês... A configuração de... Áudio... Né... Para onde vai o áudio... Tá... E o sample rate... Dele... Quantos... Bitrates... De áudio... Tá bom... Uma coisa interessante... Ó... É... O RTMP... Aqui... Via internet... E o RTSP... É via rede local... Então... Se você... Quiser... Fazer só uma transmissão... Para sua rede local... Você vai pegar... Esse... Comando aqui... Que ele te dá... Ó... RTSP... Veja que é um número... IP aqui... Tá... Ó... 2.8554... E... Para você... Acessar localmente... Você vai precisar... Daquele... Daquele... VLC... Tá... Então... Para sua... Rede interna... É... É esse comando... Usando o... O... VLC... Da... De qualquer ponto da rede... Da mesma redinha... Tá... Ele é... Realmente muito... Simples aí... De... De... Se usar... Vamos dar mais uma... Apply aqui... E... Vamos... Rebotá-la... Ok... Muito bem... Vamos dar um exemplo aí... Vamos fazer... Um passo a passo... Já aproveitamos... Vemos como é que funciona... A criação de um... De uma transmissão ao vivo no YouTube... E aí nós fazemos... Essa... Essa... Transmissão pelo YouTube... Vamos ver o passo a passo... Depois... A gente... É... 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 Volta aqui para... Para assistir... Ok... Estou aqui no... Canal da Sigma... Vamos entrar aqui no... Gerenciador de vídeos... Evento ao vivo... E aqui em... Novo evento ao vivo... Muito tranquilo aí... O processo de criação... Vamos lá... É... Informações básicas... Ou um título... Vamos... Aqui... Demonstro... Webinar... Vamos colocar aqui... Webinar... Sigma... Matrox... Monarch... HD... Vamos fazer... Fazer... Hoje é às... Dezoito horas... Descrição... Desnecessária... Mas é... Importante para que você lembre... O que a gente fez... Ó... Evento ao vivo... Para demonstrarmos... Tá... Matrox... Monarch... HD... Tags geridas... Vamos colocar... Deixar aqui como... Matrox... O evento pode ser público... Privado... Vamos deixá-lo como... Público... E... Vamos entrar aqui... Nas... Configurações... Avançadas... Pode ter bate-papo... Ao vivo... Ou não... Tá... Cloquei de mensagens... Dispâncias... O que é importante... Tá... Aqui... Vamos deixar... Licença... Padrão... Do Youtube... Propriedade dos Direitos... Só vai usar o vídeo mesmo... Ah... Distribuição... Legenda... Tá... Se fosse o caso... Ah... Promoções... Categoria... Vamos colocar aqui como... Ciência e Tecnologia... Ah... Idioma... Atraso na transmissão... Acho que é mais ou menos isso... Né... Deixa eu ver aqui... Monetização... Não... Certo... Então tem aqui... Informações básicas... Configurações... E vamos mudar aqui... Para criar o evento... Tá... Quando você cria o evento... É legal... Agora você... Existe... É claro... Uma... Uma sala de... Controle... Ao vivo... E... Aqui ó... Uma taxa de bits... Vou sugerir... Eu costumo fazer as... Nossas transmissões aqui... Em 720p... Entre... Ah... 1500 Kbps... A... 4000 Kbps... Tá... Feita essa... Seleção aqui... Você vai observar... Que ele te dá... Aqui... Nome de transmissão... Uma... URL... Do... Servidor primário... Tá... E se tiver... Servidor backup... Essa... URL... Zinha aqui... É que... Nós precisamos... Colocar... Dar um... Copy... Paste... Lá... Para... Para a sala de controle... Da Matrox... Só isso... Vamos... Vamos pegar aqui... Esse... Já... URL... Servidor primário... Vamos... Copiar... Tá... Tem... Precisado... Para copiar... E... Colar... Lá... Para o nosso... Na sala de controle... Vamos colocar... O input... A Matrox... E ligar a câmera... Vamos... Vamos aqui... Nos settings... Do stream... Vai pedir a senha... E vamos lá... Vamos fazer... Stream... Record... Deixar... Tudo bonitinho... A... URL... Do servidor... Ó... Vamos copiar tudo... Do nosso... Youtube... Ó... O URL... Do servidor... Vamos... Copiar... Aqui... E... Colar... Tá... O nome... Do stream... Copiar... E... Colar... Tá... E... Se tiver... Senha... Colar... Também... Colocamos... Aqui... RT... MP... Dá um... Apply... Então... Estamos aqui... Preparados... Para... 1920... Por... 1080... Agora... Basta apertar o botão de stream... Claro... No horário do evento ao vivo... Apertou... O botão de stream... E veja... Que ele já respondeu aqui ó... Muito bem... Está pronto aí para... 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 Receber aí... As... O início... O início da... Da... Transmissão... Certo? Basta... Fazer isso aí... Para... Para termos uma... Claro... E no horário do evento aqui... Ele vai... Se aí... Estamos próximos aqui ó... Tá... Hora que der... Exatamente... 18 horas... Ele inicia... A transmissão... Aí eu posso também apertar o botão de rec... E... Estamos... Prontinhos para... Transmitir nosso evento... No YouTube... Pela Matrox... Alguns cliques... E estamos... Prontinhos para... Trabalhar... Ok? Olha só... A partir do momento que você... Deu play... Aqui no... No visualizar... Fica... A contagem regressiva... De quanto tempo... Ele vai entrar... É... No ar... Tá... Pode acompanhar... Enquanto isso... Também... O status da tua transmissão... Assim que... Ele liberar sinal aqui... É... A hora que der... Daqui um minuto e vinte e cinco... Um minuto e vinte segundos... Vai começar a transmissão... Aí eu vou... Na frente da câmera... E... Vou aparecer... Aí... Ao vivo... No YouTube... Momento muito... Muito importante... Na minha... Na minha carreira... É possível que tenha... Algum... Delay... Muito bem... Esse seria o procedimento aí do... A transmissão ao vivo pelo YouTube... Então... Nesse momento estaríamos... No YouTube... Estamos no YouTube... Melhor dizendo... Seus clientes assistindo... É... Através do link que você... Previamente passa para eles... O nome do evento... Ou... Disponibilizar o link na sua página... Conforme nós fazemos aqui nos... Webinários ao vivo da Sigma... Simples assim... É a utilização da Manor... Da Matrox... Monarch HD... Olha só... Agora nós vamos fazer uma transmissão... Simples... Via comando RTMP... Dois pontos... Para o site da Sigma... Na verdade... Para a área de treinamento da Sigma... Só para vocês terem uma ideia... É... Fizemos para o YouTube... Vamos fazer... Para o site da Sigma... É só... É... Nós já sabemos... O comando RTMP... O nome da transmissão... O usuário... É só... Preencher esses dados... E mandar streamar... Simples assim... Você pode mandar streamar... Via software... Ou... Apertar o botão de stream... Direto na caixinha... Você escolhe... Vamos ver como é que funciona... Aí eu vou... Comandar o stream... Voltar na frente da câmera... E... Fazer um... Alguma coisa aqui... É... Já... Para que vocês saibam que nós estamos... No ar... Ao vivo no site... Ok... Vamos lá... Vamos entrar no Command Center... É uma troca... E... Settings... Stream... Simplesmente... Preencher aqui... A... A... A URL... Então é... É... No nosso caso aqui... RTMP... Dois pontos... Ó... Já está até... Aqui... A... FMGW... ACS... Internap... Tá... StreamName... É... Live1... TVSigma... Username... Username... Que é... TVSigma... E... Vamos lá... Eu vou... Comandar aqui... Uma transmissão... Agora pelo software... Em vez de mandar streamar... Pelo botão... Eu vou mandar streamar por aqui... Ok... Simples assim... Vamos lá... Olha só... Eu mandei streamar... Agora nós vamos dar um play... Aqui ó... Já foi pra nossa área de treinamento... Aqui direto... Ó... Tá... Sigma barra treinamento... Quando eu dar um play... Aqui... Nós já vamos começar... A assistir... Vou dar um play aqui... Correr na frente da câmera... E falar alguma coisa pra vocês... Já sabendo que estamos no ar... No site da Sigma... Simples assim... Vamos lá... Olha aí na frente da câmera... No site da Sigma... Ok... Simples assim... Vamos fazer agora uma... Uma pequena transmissão... Via rede interna... Só pra mostrar como é que funciona... O VLC... Né... E a função da Matrox... Transmitindo o vídeo... É... Via rede interna... Aí eu entro na frente aqui... Da câmera... Né... E... Falo um oi pra vocês... Via... VLC... Certo? Olha lá... É... Vamos dar um exemplo então... De como faz uma... Transmissão... RTSP... Ó... Já tá assinalada RTSP... Ela bota aqui um... Um... Stream 1... Eu poderia alterar esse nome... Se eu quisesse... Aqui a porta... E... Já dá o comando... Ó... Esse comando aqui... De RTSP... Ó... 192... 168... 2576... 2.8554... Pá... Stream 1... Ela mesmo fornece... Esse comando... Não estranhe... Que quando você for aqui na... No... Control... O RTSP... Parece que ele tá... Desabilitado... Ele não vai... Deixar... É... Apertar aqui... Esse botão não... Ele fica dessa forma... Indicando que está em RTSP... E você... Sequer precisa... Apertar aí... O... O botão de Stream... Quando... O VLC... Acessar... Esse ponto de rede... Ele já vai... É... Já vai começar a piscar... A Matrox... O botão... A luzinha... O LED azul... Já vai começar a piscar... Tá... Não é só isso... Estamos prontos... Está conectado... Aí a câmera... Na... 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 No... Tem só um detalhe... No VLC... É... Esse programinha aqui... Ó... Que você... Tá vendo... Tem só um detalhe... Que precisamos... Observar no VLC... Lá... Nas configurações... Avançadas... Olha... Aqui... Em... 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 Ferramentas... Preferências... Você tem que vir aqui na parte de Codificadores, tem que vir aqui em Codificadores e assinalar aqui, RTP sobre RTSP. Se não, o padrão dele é HTTP, não vai funcionar. Só tem que assinalar isso, salvar e está pronto aí para você fazer a sua, acessar a sua transmissão. Poderia ser de qualquer ponto de rede, eu vou acessar desta máquina mesmo, acessando, vamos deixar até em tela cheia. Olha só, simplesmente tem que vir aqui em Mídia, abrir fluxo de rede e colocar aquele comando RTSP192, aquele que nós copiamos, 25768554, stream1 e reproduzir. Ele já vai pegar o sinal que está entrando na Matrox e eu vou lá entrar na frente da Matrox para mostrar que está funcionando. Olha só, há um pequeno delay, eu vou bater palma e vamos ver em que momento vai aparecer a palma para vocês. Só para ver esse delay, só para ver esse delayzinho, ó. Tá? O delay é pequeno. Isso é a transmissão via rede interna, ok? Olha só, apenas para esclarecermos um ponto, na transmissão anterior via RTSP, eu demonstrei aquela diferença no áudio, o áudio estava bem adiantado, para mostrar a realidade aí da transmissão, mas o áudio estava adiantado, apenas para que vocês entendam, isso não vai acontecer nas transmissões, as transmissões acontecem com sincronismo perfeito. É que, nesse caso, o áudio do microfone que eu estava falando, estava entrando no equipamento de gravação, que é o TriCaster, e ele estava captando também, analogicamente, a tela do computador. Então, houve essa diferença. E é interessante, eu quis mencionar, porque normalmente existe um delay mesmo, existe um delay de atraso, né, devido ao processo de encoder. Agora, não que a transmissão vai sair de qualquer forma com um delay, com um problema de sync. Nesse caso, como eu expliquei, o áudio estava um pouco adiantado com relação à transmissão, apenas isso. Para ficar bem esclarecido. Próximo ponto, que eu deixei por último, é uma coisa importante, que não justificava muito eu começar um webinar por ela, que vem a ser atualização de firmware da Matrox. Esse é um assunto que já foi objeto de várias ligações para o suporte técnico, então eu achei interessante mostrar para vocês qual é o procedimento aí de atualização de firmware. Então, de cara, adquirir um produto aí da Matrox, especialmente aí o Monarch HD, tirou da caixa, primeira coisa, faz o procedimento de firmware. Isso vale também para a Blackmagic, para o Zaten, vale assim, tirou da caixa, faça o procedimento aí de atualização de firmware. No caso da Matrox, vai precisar simplesmente entrar no site da Matrox, vai precisar criar um usuário, registrar o produto, eu vou mostrar passo a passo para vocês. Tá ok? Vamos lá. Olha só. Site da Matrox, www.matrox.com Você vai entrar aqui em Matrox Vídeo. Matrox Vídeo, você já pode ir direto aqui em Suporte. Escolha Matrox Monarch HD. Lembra aqui, se você não registrou, tem que registrar seu produto primeiro. Caso tenha registrado já, pode ir direto para a área de Downloads. E aí seleciona aqui o teu sistema operacional. No meu caso aqui é o Windows. Vamos achar o produto novamente aqui. Ó, Monarch HD. Tem a parte de documentação. O Finder, que é aquele arquivinho para localizar as Matrox. O número IP das Matrox Monarch HD da rede. E esse cara aqui, o Firmware Updater. Vamos pegar logo a versão mais recente dele, né? A release mais recente que tiver. Então, o Go aqui, faça o download, instale, descompact. Claro que, olha, vai te pedir aqui o seu usuário e senha. Tá? E é só baixar. Tá certo? Coloquei meu usuário e senha. Vamos ler, todo mundo lê o acordo aqui, né? O de licença do software. Eu sei que todo mundo lê. E clicar aqui em download. Baixar, executar, né? Para descompactar o arquivo. E em seguida, tá pronto para... Olha só. Vamos dar um download. Vai conectar. Fazer a baixa. Tá? Isso é rápido. E em seguida, fazemos a instalação. Vamos lá. Uma vez baixado e instalado. Basta colocar aqui o número IP, onde a Matrox está. Tá? Olha, dei um adicionar, device. Já identificou qual é a versão do firmware atual. E eu vou dar um update aqui, ó. Aí basta aguardar o procedimento e respeitar a mensagem aqui de não desligar enquanto está no meio do processo. Concluído o processo de update de firmware, vamos aguardar, ó, tá? Essa mensagem aí de restarting device, ele vai ficar com o equipamento com todas as luzes acesas por um bom tempo. É questão de aguardar até que elas comecem a se apagar e finalmente o dispositivo vai ser liberado para o uso. Perfeito. Concluído. Concluído o processo de update. Muito bem. Esse foi o nosso webinar da Matrox Munark HD. Sempre é bom lembrar que adquirindo esse ou outros produtos aqui, você tem a garantia, o suporte técnico, a garantia Brasil, o suporte técnico, você conta com treinamento. Então, sempre ter preferência para adquirir seus produtos aqui na Sigma. Fiquem ligados aí então. Obrigado por nos assistir e fiquem ligados na TV Sigma. Até o próximo webinar. Tchau, tchau.